E aí rapaziada, beleza? Primeiro eu gostaria de agradecer a todos os comentários e as curtidas no nosso canal. Muito obrigado a todos que comentaram aí. Eu não gosto desse tipo de jogo, que é o Outlast, Outlast 2. É um jogo que ainda vai ser lançado esse ano e a gente vai fazer a primeira gameplay para vocês aqui. Verifique aí se vocês gostam, dá uma assistida, deixe seu like, deixe seu comentário. Assim que tiver liberado novamente os comentários, a gente vai responder a todos eles, valeu? Muito obrigado a todos. Vamos para o jogo. Eu não gosto desse tipo de jogo, já avisando. Então se prepare aí para gritar porque é um tipo de jogo... FONARALHO! Vamos para o jogo aí, começou aqui. Bom, a gente está no meio da beira da morte, no apocalipse, mas tem uma câmera. Vamos lá. Cara, não dá para negar que o cenário é muito louco, mas é assustador o bagulho. Eu não gosto nem de Resident Evil, imagina esse jogo aqui. Mas vamos fazer o jogo na cara. Para você não passar muito medo desse tipo de jogo, eu recomendo que você jogue de madrugada com a luz apagada, escuro, em silêncio. olá? Não tem ninguém na casa? Puta escuridão... Beleza. Estou usando a câmera agora. Ficou meio verde, né? Uma câmera de luz noturna. Tem uma casinha aqui. Cara, que f... Que que é isso? Nossa... Você viu? Tinha um cara morto aqui. Para que eu vou bater na porta? Não dá um... Que porra é isso aí? Eu estou louco ou a porta tremeu, hein? Quem é isso? Cara, olha aquilo. Olha. Jesus. Mano, não. Mano, tem um cara lá embaixo. Olha. Que merda é isso aqui no chão? O cara sumiu? Tinha um cara aqui, ó. Nessa luz. Cadê o filho da puta? Olha lá dentro. Olha lá dentro. Nossa, vocês viram? Pior que eu estou jogando essa merda à noite. Certeza que eu não vou dormir. Parece tipo de jogo muito tenso, cara. Que foda, olha. Várias cruzes aqui. Presta atenção nos sons do jogo. E também são foda, cara. Cara, esse jogo é embaçado. O que é isso? Não, não é nada. Eu pensei que tinha um moto na minha frente aqui. Um zumbi. Será que merda é isso? O que é isso? Olha na parede ali. Parece um bagulho de macomba. Isso é louco. Mano, eu tenho certeza que eu vi uma sombra ali antes de pegar a câmera. Olha lá. Que intenso esse bagulho. Olha isso. O que é a mais que eu jogue esse jogo? Você ia ver. Já estou cagando aqui. Do nada aparece um cavalinho aqui. Olha ali. Aquele de brinquedo. Olha ali. Olha ali. O que é isso? É isso? Não existe? arth Terry, Não, 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 não. Eu estou fazendo aqui no meio desse ponto de bata, só tem uma lanterna ali. É muito tenso esse bagulho, é muito ser louco, dá um medo da porra. Morre afogado aqui. Olha o maluco. Os caras aparecem e não somam do nada, é louco. Deixa eu andar aqui no meio dos milhos. Olha, lanteram lá de novo. Várias, várias. Nossa, o suspense não sabe o que fazer, para onde ir. O que está acontecendo, isso é louco. Esse jogo vai fazer muita gente perder o sono. Olha, tem um cara com a lanterna, mais um ali. Na verdade são vários. Eu não entendi o objetivo do jogo. Eu só não entendi o meu objetivo do jogo. O que eu tenho que fazer, para onde eu tenho que ir, o bagulho é louco. Eu só entendi o meu objetivo do jogo. Eu vou esconder aqui. Eu acho que vai aparecer alguma coisa nesse buraco que ficou ali. Lá, lá atrás. Lá, lá atrás. Tinha um lugar com luz aqui, vamos pular essa cerca né Corre filho, corre, corre, corre Isso aí rapaziada, jogo tenso Essa foi a nossa primeira gameplay do RPG né Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado a todos, valeu, até a próxima, tchau